Você já pensou em morar ou investir nessa rua calma e arborizada? Então, vamos conhecer o Verdana Suites. Você merece praticidade e conforto, além de uma localização privilegiada em uma das regiões mais procuradas da Zona Sul, com todas as facilidades que o bairro pode oferecer. Torre independente com apartamentos de uma suíte e lazer exclusivo, entregue, equipado e decorado com um lobby multiuso. Fitness, salão de festas, lavanderia coletiva e bicicletária. Seu espaço, sua suíte. A planta inteligente na medida certa para você. A suíte é muito agradável, tem infraestrutura para ar-condicionado, uma tomada com porta USB e persiana de enrolar na janela. O banheiro é entregue com misturador de água quente e bacia com caixa acoplada com sistema de economia de água EcoFlush. Se surpreendeu, não é mesmo? Você tem condições especiais de lançamento e financiamento direto com a construtora em até 180 meses. Então faz o seguinte, agende já a sua visita, vem conhecer esse decorado que está lindíssimo, o endereço é muito fácil, Rua Oceã Terceiro Teres, número 205, aqui no Jardim Prudência. Ou acesse dialogo.com.br. Vem.